E aí pessoal, dar uma dica para vocês aqui no final de semana, acabei de ver uma série aqui que eu não conhecia, muito boa, Matt Hunter, vou colocar o posto aí do lado do nome da série, série americana, 10 episódios, primeira temporada 2017, segunda temporada 2019, a série em síntese trata o que? Dois agentes do FBI, eles começam a desenvolver na década de 70, uma pesquisa juntamente com o serial killers, os assassinos sérios, até esse termo serial killers, segundo a série, foi eles lá que criaram esse termo, a série é bem interessante, a série, porque ela busca a questão psicológica, o que é que leva o serial killer a fazer o que ele faz, psicopata, Por que é que ele trata a sua vítima de uma forma despersonalizada, como se fosse um objeto, sério, bem interessante, tem um episódio lá que eu achei, eu já conhecia a história do Jerry Bruto, que é um, ele é um psicopata, que ele é mania com sapatos, é tará, tará do sapato, tem uma cena lá do, de um dos episódios lá da série da primeira temporada, que, que estão entrevistando o Jerry Bruto, E é, é bem interessante, é bem chocante a, o, esse episódio, né, então é para quem gosta de séries fortes, séries de drama policial, de investigação, com essa questão psicológica, Matt Hunter, essa série, ó, fantástica, viu, muito boa, fica a dica aí, para quem assistiu o filme do Coringa e achou interessante aí a história, complementar, valeu.